Muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja assim qual o momento que você vai ouvir esta palavra, né? Palavras de bênçãos na sua vida, mas em todo caso, seja bem-vindo, seja bem-vinda a uma programação super especial para você neste dia, este dia que o Senhor fez, este dia maravilhoso no qual o Senhor nos permite que nós estejamos contemplando as maravilhas que o Senhor fez, neste dia maravilhoso no qual o Senhor permite que nós estejamos vivos em sua presença para buscá-lo, adorá-lo, contemplá-lo, glorificá-lo, estar sempre na presença de Deus, é o nosso objetivo, é tudo o que nós temos que fazer em nossa vida em momentos de aflição, momentos de turbulência, no qual nós estamos passando, nós estamos vivendo. Outrora, estamos vivendo quase igualmente nos tempos dos hebreus, né? Lembra do povo hebreu, como do Moisés, nos tempos de Moisés, que Deus enviou a praga no Egito e o povo de Deus, o povo hebreu tinha que passar o sangue nas portas, nos umbrais das portas para ser salvo, né? Você lembra dessa passagem da Bíblia, especialmente para você que é crente, para você que é católico e professa também outras religiões de outras igrejas, mas que o único Senhor e Salvador da nossa vida é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Este é o nosso Deus, é o Deus poderoso no qual temos que adorá-lo, mas só Ele, só podemos adorar verdadeiramente o Senhor nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que temos que adorá-lo também como nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador e é o Espírito Santo que sempre que o Senhor enviou para estar junto conosco. Eu quero trazer para você hoje uma palavra de reflexão e também alguns acontecimentos que eu não gosto de falar coisas assim que você vai falar, mas você está errado. Não, é coisas que na minha opinião são importantes demais, tá bom? Mas antes de começar o programa eu peço que você fique até o fim desse programa para você não me julgar antes e também não querer falar, você está totalmente errado. Não, é palavra de sabedoria, meu amado irmão, minha amada irmã, família brasileira, palavra para você levantar sua cabeça, seu astral e dizer realmente é isso mesmo que está acontecendo. Mas eu gostaria de pedir para você, né? Eu quero me apresentar, sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanter Lins e estou aqui junto sempre com você nesta programação super especial pregando a palavra de Deus, genuíno, um evangelho verdadeiro, um evangelho que vai servir para você hoje, vai servir para você daqui hoje, daqui por diante. É um evangelho que nunca morre, é um evangelho que se renova cada dia no seu coração. Mas como eu estava falando, fique comigo até o fim, já me ajuda aí, inscreve no canal, inscreva-se, tá bom? Clica no sininho, clica no gostei, você me ajudando, o YouTube me ajuda e todos nós vamos crescendo mediante a palavra de Deus, tá bom? Mas o que eu gostaria mesmo de falar com você hoje, quando você às vezes está querendo servir a Deus, né? Hoje eu vou me dedicar o meu dia totalmente para servir ao Senhor nosso Deus, né? Eu vou me arrumar, vou tomar meu banho e vou para a igreja. E é assim que nós fazemos? Todos nós, né? Todos nós, tento homem, mulher, crianças, todo mundo. Vamos se arrumar, vamos tomar nosso banho, as mulheres vão se maquiar, né? Os homens vão pentear os cabelos, né? Aqueles que ainda tem cabelo, né? E eu tenho ainda, viu? E vamos para a igreja, vamos adorar e vamos glorificar ao Senhor. Vamos para a igreja, chegamos lá, tiramos fotos, o que está acontecendo hoje, que eu estou falando, tá? Antigamente não, porque não tinha celular, ninguém levava o celular para a igreja. Mas hoje até a Bíblia você tem no celular, não condenamos, porque às vezes eu saía, esquecia a Bíblia, eu já usava a Bíblia do tablet, do celular, normal, tá? Aí você chega na igreja, você vai adorar a Deus, você às vezes pega um ônibus no cansativo, né? Pega um ônibus para ir para a igreja, para buscar a Deus, adorar a Deus. Você está sendo sincera, está sendo fiel no seu coração, você chega e vai para a igreja. Vamos adorar a Deus, hoje o fogo vai cair, né? Como dizem. Hoje o fogo vai cair, hoje Deus vai operar, hoje vai acontecer milagres. Que é o certo de acontecer isso, né? A igreja é a casa do Senhor, Deus é poderoso para realizar tudo o que o seu povo pede, mediante a fé da pessoa, mediante o coração da pessoa voltado para o Senhor. Aí você chega na igreja lá e vai, pronto, aí canta uma hora e meia de músicas, os louvores, os hinos, tudo bem. Uma hora e meia, vai dar meia hora para o pregador. Ó, você tem meia hora para pregar. Tudo bem, vamos lá. Então vamos buscar a palavra de Deus. Às vezes você pega um pregador, que se ele falar cinco minutos já for suficiente, você já entendeu, já aceitou o evangelho, já retornou para a sua vida, para o seu coração, você foi abençoado, mediante aquela palavra, aquele evangelho maravilhoso, no qual aquela pessoa preparada para pregar o evangelho, porque tem pessoas que são preparadas para pregar o evangelho. Tem pessoas que são preparadas para enviar a mensagem, uma mensagem de fogo, uma mensagem de renovação, uma mensagem de que você não tem como você fugir, você, naquele momento, você entrega a sua vida para Deus. Pessoas ungidas por Deus, o evangelho de Cristo é poderoso. Ô maravilha, glória a Deus, estou me sentindo ótimo, muito bem, você fala, né, você sente. Mas por outra parte, às vezes, eu falo isso, meu amado irmão, não estou julgando ninguém não, tá? Porque quem sou eu para julgar alguém? Eu não sou ninguém, não sou nada, não posso julgar, assim como eu exponho toda a minha vida, tudo o que eu tenho aqui no YouTube, nos grupos sociais, para falar de Cristo, né, para falar da palavra de Deus. Às vezes nós somos falhas e erramos também, mas às vezes nós temos que ter consciência, principalmente o pastor, que é o dirigente da igreja. Se você vê que a pessoa não tem condição de pregar o evangelho, ele se enrola todo, não sai a palavra, não tem como, não põe para pregar, não põe, a responsabilidade é sua, porque hoje em dia, o que o povo está precisando? O nosso povo, do momento de sofrimento, momento de aflição, o momento do que está acontecendo, você só escuta falar de óbitos, mas você põe o pregador para pregar e o cara não prega nada. E aquela senhora, aquele senhor, aquela família que pegou o ônibus para ir para a igreja para receber uma palavra de poder, uma palavra no qual ele está precisando para a sua vida, mas chegou lá, infelizmente, essa palavra não veio. A pessoa entra vazia na igreja e sai vazio. Se a pessoa é crente, ele entra vazio e sai vazio. Às vezes a pessoa, o crente, pelo menos ele ora, né? Pelo menos ele busca a Deus e pede misericórdia para Deus e fala, Senhor, enche o meu coração porque eu estou saindo vazio. Eu acho que no momento, hoje em dia, a gente tem que ser sinceros com Deus, entendeu? Não se preocupar muito, porque às vezes o pastor também falha. Tudo bem que a pessoa, quando tem um cargo político ou na igreja, ou seja lá um cargo gradual acima, essa pessoa realmente recebeu esse cargo porque foi dado por Deus. Foi dado por Deus. Então, mas mesmo assim, a pessoa tem que ter o discernimento de pôr pessoas preparadas para levar o evangelho. O que o povo está passando hoje, meu Deus do céu, viu? É um povo sofrido, um povo que às vezes está passando até fome, é um povo que não tem como pagar suas contas, é um povo que está num sofrimento pesado mesmo. É só coisa ruim, só notícia triste, mas está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse mal vai passar, essa Covid vai cair por terra, o povo vai voltar a ser feliz, o povo vai voltar a buscar a Deus, e o povo vai também tomar sua vacina, né? Para se livrar disso aí, que pelo que eu estou vendo é só vacina mesmo. Vacina para o povo se livrar disso aí. Foi as vacinas que exterminaram as doenças antigas. Mas, meu amado irmão, minha amada irmã, como eu estou falando, você sai todo feliz para a igreja, para receber uma palavra. Qual o tema que a igreja vai falar hoje? Qual o tema que o pregador vai pregar? Eu já vi tanta coisa que, meu Deus do céu, eu não consigo, gente. Eu, sinceramente, eu não vou falar para você que eu sou o melhor, eu nem sei pregar a palavra de Deus, nem sei, mas Deus me dá a condição de, pelo menos, trazer uma palavrinha para você aí. Dizer que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus Cristo, o Senhor nosso Salvador, Ele é o único que pode salvar as nossas vidas. Inclusive, Ele já salvou mediante você, que tem que ter uma decisão na sua vida, em aceitá-lo como Senhor e Salvador nas nossas vidas. Como Senhor e Salvador da sua vida, como Senhor e Salvador daqueles que dobram seus joelhos e aceitam. Se você crer e for batizado, será salvo. E tem palavra ainda que diz que será salvo você e tua casa. Que maravilha! Porque a palavra de Deus é poderosa. Mas, meu amado irmão, minha amada irmã, você chega na igreja, você não escuta a palavra que você tem que ouvir. Fica difícil, né? Fica muito difícil você entrar vazio e sair vazio. Porque você só escuta música direto, música direto, uma hora e meia, duas horas de música, e às vezes 15 minutos para o pregador, e às vezes o pregador não é preparado e não sai nada. Então, os pastores, oh, pastores, pastores dirigentes de igreja, eu não estou condenando nada disso, eu não sou ninguém, gente, eu não sou nada, eu sou só irmão mesmo. Eu sou na igreja, eu sou só irmão, entendeu? Às vezes também eu vou para a igreja, e às vezes não recebo a palavra. Por isso que eu estou falando para você, a gente tem que tomar cuidado, os pastores precisam tomar mais cuidado com o povo, levar pessoas que realmente... O pastor não é possível, né? O pastor tem o discernimento, o dirigente do culto tem o discernimento de falar, oh, aquele irmão ali prega bem, ele tem uma mensagem boa, vamos pôr ele para pregar, entendeu? Convida gente que tenha testemunho de vida, de fora também, é bom para o crescimento da igreja. Às vezes você pega um pastor de fora, mas um pastor que realmente seja um pastor que tenha vida na igreja, que tenha vida com Cristo, pastor que seja de oração, e leva esse pastor para pregar na sua igreja. Espero que ele não cobre, né? Porque o evangelho não precisa cobrar. Mas se você tiver condição de ajudar a gasolina, sim, o almoço, a janta, sei lá, é bom levar a gente de fora também, porque às vezes só fica ouvindo, só que ele fica martelando naquela mesma pessoa lá, e a pessoa não prega nada, entendeu? Está falando de Cristo, igual muitos cantores, tem muitos cantores que cantam bem, são encostados, ficam encostados lá no banco, enquanto os outros que não cantam nada, vai lá e fica cantando, toma a frente. É, infelizmente, a panela da igreja, né? Que tem isso aí. Então hoje eu não vim reclamar, não vim falar nada da igreja, eu só vim conscientizar você. O que é que nós precisamos ouvir no dia de hoje? Temos que fazer um julgamento em nós mesmos. Qual é a palavra que eu preciso ouvir hoje? O pastor tem que ter essa visão, o que é que o povo está precisando ouvir, entendeu? Muitos pastores chegam lá e começam a falar de fofoca, da irmã fofocando com a outra, a roupa da outra, o irmão que não dá paz para o outro. Esse problema é deles, deixa para lá. É Deus que vai tratar com eles, é o Senhor Jesus Cristo. Mas, meu amado irmão, minha amada irmã, o que é que nós temos que fazer? Qual é o tema hoje que nós temos que pregar a palavra de Deus? Hoje o povo está perdido. O povo está perdido porque o evangelho, as pessoas pegam, os pregadores pegam o evangelho. Tudo bem que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, não importa se é o Antigo Testamento, se é o Novo Testamento, mas você tem que adaptar, se for do Antigo, você faça adaptação para os dias de hoje, para o que nós precisamos hoje. Qual a maior essência do evangelho de hoje que nós temos que pregar a palavra de Deus? É que Jesus Cristo está voltando. A igreja, eu assisto muitos cultos, às vezes os pastores não estão mais pregando sobre o pecado, não estão dizendo o que você não pode fazer. Meu amado irmão, minha amada irmã, pecado é pecado, Deus abomina o pecado, as pessoas têm que pregar sobre o pecado, ou estão com medo. Meu Deus do céu, não é possível. Chega lá, fica aquele evangelho vazio, que não prega nada, um evangelho que não nos alimenta, não nos prepara para a vinda do Senhor Jesus Cristo, Ele está voltando, Ele está voltando e a igreja não está pregando. Eu não estou falando de todas, tá? Me entenda. É o que eu vejo, tá? É o que eu vejo. Eu assisto muita coisa na internet, porque eu não estou indo para a igreja, porque está tudo fechado, está em lockdown, está tudo fechado, e eu estou do grupo de risco, então eu não sou doido, né? Eu vou ficar em casa mesmo, e vou participar dos meus cultos aqui online. Então, eu só que eu vejo essas coisas. E muitas outras, quando a gente estava indo para a igreja normal mesmo, a gente via que, às vezes, você saía de casa toda arrumadinha para a igreja, e tal, eu não saía nada, paletó, gravata, né? Até cheguei a usar muitos anos, usei uns dois, três, quatro, cinco anos, usando paletó e gravata, fazendo minha parte certinha do que eu tinha que fazer. Tudo bem que eu gostava, porque eu recebi o Evangelho. Ali eu estava recebendo o Evangelho, mas depois se esfriou. Não sei o que está acontecendo, porque o povo não está pregando mais o pecado, não está pregando a salvação, não está pregando que Jesus está voltando. Noé só falava nesse assunto, que ia chover. Vai chover, povo. Se arrependam, entregue suas vidas para Deus, aceite a Deus agora mesmo, hoje. Noé pregava, e o povo zombava, ria, e não acreditava. Que choveu o quê, Noé? Nunca choveu. Como que vai chover? Você está ficando doido? E Noé, cem anos pregando, cem anos fazendo a arca e tudo, até que veio o dilúvio, e os levou, tragou a todos, morreu tudo. Só se salvou a família de Noé. Você conhece a palavra de Deus. E o que eu falo? O evangelho que tem que ser pregado hoje é um alerta. É um evangelho de alerta para você, meu amado irmão, minha amada irmã, para você entender que Jesus Cristo está voltando, está às portas, Ele está voltando para buscar o seu povo, buscar a sua igreja, abominar esse mundo pecaminoso, esse mundo que só faz coisa errada, esse mundo que jaz no maligno. Você não pode dar sua mão para o mundo. Você não pode abrir o seu coração para o mundo, porque o mundo é pecaminoso. Entenda, abram os seus olhos, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele está voltando, Ele está às portas, e Ele quer levar você para o céu. Isso que Ele falou, eu vou, eu vou para o céu, eu vou para o Pai, e se eu for, se eu for, eu vos prepararei lugar para vocês. Olha como o Senhor Jesus Cristo explicava as coisas, bem explicada para você não deixar de entender. Se eu for, eu vou preparar um lugar para vocês, e se eu for, eu voltarei. E Ele foi, né gente? E se eu for, eu voltarei para buscar vocês, para que vocês possam estar comigo. Foi assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. Logo após a sua ressurreição, muitos viram quando Ele estava na terra, muitos até comeram junto com Ele, mas meu amado irmão, minha amada irmã, entenda uma coisa, quando a gente começa a falar com você, te explicar as coisas, te dar um alerta, tem pessoas que escutam muitos pregadores aí, que são pregadores, que são pregadores, que só gostam mesmo de dinheiro, está nem aí para a sua vida, né? Mas meu amado irmão, minha amada irmã, prepara a tua vida, prepara o teu coração, busca o Senhor Jesus Cristo, aceite-o como Senhor e Salvador da sua vida, aceite-o porque tua casa, a tua família vão ser abençoadas, mais ainda do que vocês já são, mediante a sua aceitação do Evangelho de Cristo. Eu vou falar uma verdade para vocês, eu tinha uma palavra aqui para falar para vocês, totalmente, que não tinha nada a ver com isso que eu estou falando, mas Deus nos inspira, Ele muda tudo o que Ele quiser, muda tudo, a gente fala uma coisa e depois vem outra, por isso que eu falo para vocês, você tem que se doar aos pés do Senhor, clamar, para você ser um pregador do Evangelho, a palavra de Deus, você tem que se preocupar com as pessoas que vão receber o seu Evangelho, o que você vai pregar, o Evangelho é de Cristo, mas o seu Evangelho, que eu falo assim, porque às vezes as pessoas estão pregando o próprio Evangelho mesmo, e não está servindo para nada, o Evangelho hoje tem que ser mudado, porque tem que ser renovado, mudado em sua vida, você que é um pregador, você tem que ter a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, você tem que orar, meu amado irmão, você tem que dobrar os seus joelhos, você tem que jejuar, não precisa falar para ninguém que você está fazendo isso, é você e Deus, você vai ver como Deus vai te abençoar, muito, muito mais ainda, onde você chegar na igreja para pregar, você vai trazer uma palavra que as pessoas vão, Puxa vida, que maravilha, Glória a Deus, que Evangelho que eu recebi hoje, um Evangelho genuíno, um Evangelho poderoso, porque o Espírito Santo de Deus está habita em você, você vai transformar vidas, muitas vidas vão aceitar ao Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, você vai, mediante a sua palavra, ungida pelo Espírito Santo de Deus, você vai transformar vidas, vidas vão aceitar ao Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, você vai entender, você vai falar, Puxa, valeu a pena, valeu a pena de, eu pelo menos, dobrar os meus joelhos na presença de Deus, eu dobrando meus joelhos, eu dobrando o meu coração na presença de Deus, e Deus me ungindo, Deus me dando a palavra, Deus me dando condições de transformar as vidas, através da palavra dEle, é muito importante você ser um pregador do Evangelho, e você entender que se você chegou lá no culto, pregou a palavra de Deus, muitos aceitaram um só, um só aceitou ao Senhor Jesus Cristo, através da palavra que você levou para a igreja, festa no céu, é festa no céu, quando um pecador se arrepende, imagina se forem mais pessoas, você pregando, agora eu não posso falar nada, porque a igreja está fechada, a igreja não está fechada, a igreja não para nunca, muitos pensam que está fechada, mas não, a igreja está em ação, a igreja está evangelizando, a igreja está preparando o povo para subir com Deus, para subir com o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus, a igreja está preparada, o mundo jaz no maligno, e está cegando muitos, mas, olha só, Ele voltará, viu, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele está voltando mesmo, para buscar o seu povo, sua igreja, então aceite, aceite o Evangelho de Cristo, não me importa se é do Antigo Testamento, do Novo Testamento, o importante, é que o Evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Evangelho de Deus, o Evangelho do Espírito Santo, porque a trindade é um só, é um só Deus, e Ele renova a cada dia, esta palavra na nossa vida, no nosso coração, então nós não precisamos ficar, é, falando blá 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 blá, sem unção, para o povo não entender, então não façam isso, dobre o seu pregador, dobre o seu joelho, se não for, dá espaço para outro, nós temos que aprender isso, as pessoas precisam aprender, cantou que não canta nada, ah, estou cantando para Deus, mas está cantando feio, não adianta, está feio, o negócio, eu vi tanto cantor, cantando ruim para caramba, entendeu, enquanto o outro canta bem, fica encostado no banco, então não é assim não, Deus não se agrada dessas coisas não, imagina Davi tocando lá, chegasse um tocador lá, que não sabe tocar, tocando para Saúl, Davi não precisava nem abrir a boca, a harpa de Davi, que Davi tocava, é um som, um hino, um som ungido, já o bicho já saia de Saúl, entendeu, tem importância, o cantor tem que ser ungido também, tem que cantar bem, tem que fazer coisa bonita para Deus, tem que fazer o melhor para o Senhor nosso Deus, não canta nada, não canta, vai aprender, então meu amado irmão, não estou aqui para julgar não, cada um é cada um, mas é o que eu falo, é o que eu falo, as vezes a pessoa quer tomar a frente de outro, canta até melhor que ele, que prega melhor, mas vai ser eu mesmo, então quer dizer, tem o eu que está entrando, então Deus não está agindo, então você toma consciência, é um programa mais de consciência para você, porque nós precisamos trazer uma palavra séria hoje, precisamos louvar a Deus, cantar os hinos perfeitamente, em nome do Senhor Jesus Cristo, façam isso, pregar a palavra de Deus, prega o evangelho, que o povo está precisando, nos meus programas aqui, eu falo de palavras de esperança, é o nome do programa, palavras de esperança, Jesus Cristo está voltando, é um alerta para o povo, muitas coisas, as vezes você não recebe uma palavra na igreja, mas aqui você recebe, é uma palavra de esperança, uma palavra de cura, uma palavra de bênção, uma palavra que você vai, não vai deixar você de astral baixo não, é uma palavra que você vai buscar a Deus, você vai se interessar em conhecer, as coisas do Senhor nosso Deus, é você que não conhece né, você que não conhece a Deus, você vai procurar, mas Deus é isso tudo mesmo, que ele está falando, Deus é tudo viu, Deus é tudo, Deus é todo o poder, o Senhor nosso Deus, ele tem tanto poder nas suas mãos, ele tem todo o poder em suas mãos, que se ele quiser exterminar esse coronavírus, ele se termina com um sopro de sua boca, é, um sopro da boca de Deus, já extermina esse maldito coronavírus, que já vai estar repreendido, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, é um programa de conscientização para você né, porque como eu falei, às vezes você se arruma, se prepara para ir para a igreja, para servir o Senhor nosso Deus, chega lá, você não escuta uma palavra, que te preencha, uma palavra que te abençoe, mas uma palavra, também uma palavra, que não faz nem bem nem mal para você, às vezes faz até mais bem né, porque você está ouvindo falar de Deus né, mas você entra vazio, e sai vazio, e não pode acontecer isso na igreja, às vezes é a própria culpa nossa mesmo né, que às vezes nem o pregador, porque o pregador ele tem uma linha para pregar, aí chega lá, você está com o celular na mão, está vendo o Facebook, eu já vi pessoas na igreja usando o WhatsApp viu, bateu o barulhinho e sai, então quer dizer, que palavra essa pessoa vai receber, então o momento de você chegar na igreja, o momento de você adorar a Deus, é o único movimento dedicado entre você e Deus, não deixe o celular te atrapalhar, hoje em dia as pessoas vivem em prol do celular né, o celular é praticamente tudo né, então está difícil, às vezes a pessoa até na rua está com o celular, no trânsito está com o celular, na igreja está com o celular, em casa fica o dia todo com o celular, e não dá um tempo, um minuto sequer para se dedicar a Deus né, então fica difícil, não deixe meu amado irmão, minha amada irmã, crianças, crianças com celular, é o sistema da vida atual de hoje né, o sistema hoje está, meu Deus do céu, está terrível, outra hora tantas brincadeiras que brincávamos né, campinho de terra, jogando bola, malha, tantas brincadeiras antigas, pula corda, qual criança hoje, as meninas mais né, eu amo também né, menino também, qual a menina que hoje pega corda e vai pular corda, pular amarelinha, essas brincadeiras que eram saudáveis, pique esconde esconde, tantas coisas, tantas brincadeiras, a gente brincava, andar de bicicleta, ir no parquinho né, bolinha de gude né, pipa, pipa é meio perigoso hoje né, porque hoje em dia não sabem soltar sincerol, então fica difícil, essa linha chinilano também é um assassino, então tem que tomar muito cuidado, mas as brincadeiras hoje é tudo, o joguinho do celular, é isso, é aquilo, tanto, tem pessoas que é perigoso, celular é perigoso, tomem cuidado com o celular, que ele é muito bom, é o que a nossa arma hoje para evangelizar é a internet, nós estamos evangelizando através da internet, mas está perigoso, está perigoso o sistema de celular, então tem que tomar cuidado com as crianças, vigiem suas filhas viu, vigiem seus filhos, cuidado com o celular, viu, então meu amado irmão, minha amada irmã, hoje a programação foi essa, um programa de sessão de consciência, espero que quando você for para a igreja, você analise também o pregador, pastor, precisamos de uma pessoa que pregue mesmo a palavra de Deus, não tem, contrata de fora, chama o pregador de fora, contrata não, não é chama né, tem tantas pessoas querendo evangelizar gente, tantas pessoas, tantos pregadores do evangelho, pregadores bons, querendo pregar a palavra de Deus, com são, com sabedoria, para os nossos tempos de hoje, dizendo que Jesus Cristo está voltando, ele salva, ele cura o pecador, ele transforma a sua vida, ele te dá tudo o que você precisa, para você ser uma pessoa melhor, mas fica amarrado no mesmo que não prega nada, fica amarrado ali, e não sai nada, você estava praticamente desanimando, hoje nós precisamos de pessoas que preguem a palavra de Deus, e animem, para que nós possamos pedir a Deus mais fé, oh Senhor, dai-me mais fé Senhor, eu estou fraco, no fim dos tempos, é a palavra de Deus que está dizendo, viu, diz que no fim dos tempos, a fé de muitos, se esfriarão, muito se esfriar, o povo, mas por que, por que caso disso, você está precisando ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, você vai para a igreja, não recebe nada, e a palavra de Deus nos diz, porque o povo, as vezes está afastado da igreja, não pode ir para a igreja, as pessoas anciãs, não podem, tem que ficar em casa, por causa do coronavírus maldito, do inferno, está repreendido, em nome do Senhor Jesus Cristo, e você está em casa, aí você vai se esfriando, porque as vezes você, só é crente, quando está na igreja, então fica difícil, você não pode ser crente, só quando você está na igreja, você não pode ser católico, só quando você está na igreja, porque a igreja católica, tem suas restrições também, é para todos, o isolamento social, anciãos tem que ficar em casa, não pode sair, está chegando a vacina, calma, dá um tempinho, que tudo vai se resolver, porque Deus está no controle de tudo, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus está no controle de tudo, seja qualquer, qual for a religião, Deus está no controle de tudo, então você ancião, mais de 60 anos, fica em casa, aguarda, espera que vai dar tudo certo, Deus tem todo o controle, mas, meu amado irmão, minha amada irmã, como eu estava falando, tudo tem o controle, então você se prepara, deixa as pessoas mais jovens, que estão indo para a igreja, quando está aberta a igreja, que agora está fechada, nesse dia que eu estou falando com você, a igreja está fechada, mas você, ouça um evangelho que te levante, te anime, e te deixe para cima, evangelho que, as pessoas, os pregadores, tem que ter responsabilidade, também, pastor, tem que ter a responsabilidade, toda a pregação, da palavra de Deus, toda a pregação, tudo que se fala, da palavra de Deus, na igreja, onde você vai evangelizar, não importa o lugar, hoje em dia, a nossa necessidade, hoje em dia também, não é ficar entre quatro paredes, só dentro da igreja, não, precisamos sair, precisamos, é difícil você achar alguém na rua agora, em lockdown, mas, por isso que nós estamos usando a internet, a internet é maravilhosa, para isso, você tem que usar a internet, com sabedoria, usar as coisas certas, mas, toda a pregação, deve ser centrada na bíblia, a palavra de Deus, quando um evangelista, um pregador, vai pregar a palavra de Deus, o que ele faz, ele começa a falar de si, não, ele abre a palavra de Deus, ele abre a bíblia, abre a bíblia, e a bíblia, é a palavra de Deus, e nos mostra, a sua vontade, para as nossas vidas, você, lendo a palavra de Deus, você vai entender, que Deus, ele está, mostrando para você, a vontade dele, em sua vida, por isso, é muito importante, também, estudar as escrituras, estudar a palavra de Deus, para você entender, o que Deus quer de você, para você pregar, também, a palavra de Deus, você tem que ler, a palavra de Deus, meditar, a palavra de Deus, você lendo um capítulo, um versículo, ela vai se renovar, e você vai falar, para o povo, você é como se fosse, um profeta das antigas, eu lembro dos profetas antigos, Deus falava, diretamente com ele, mas hoje, Deus fala conosco, através da palavra de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, e através do Espírito Santo, que está na palavra de Deus, através da mensagem da Bíblia, muitas vidas, são transformadas, muitas vidas, meu amado irmão, são transformadas, então, você precisa ter um evangelho, genuíno, o evangelho de Cristo, é um evangelho verdadeiro, a palavra de Deus, se renova cada dia, e a palavra de Deus, tem toda unção, nas nossas vidas, palavra com unção, com poder, com autoridade, o Senhor Jesus Cristo, nos deu isso, unção, poder e autoridade, para pregar o evangelho, se você está, nessas condições, você não vai, na igreja, pregar a palavra de Deus, e o povo sair vazio, não, não vai, porque a unção de Deus, está naquela palavra, que você está pregando, e as pessoas, aceitarão, ao Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, nos nossos dias turbulentos, aceitarão, ao Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, das suas vidas, vidas serão mudadas, a palavra de Deus, ela tem todo o poder, de transformar, de salvar, curar, perdoar os pecados, porque o Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz, por amor a todos nós, para nos curar, pregar, para perdoar, os nossos pecados, pregar a palavra de Deus, tudo ele nos deu, e nós precisamos cumprir isto, o evangelho de Cristo, o Senhor diz, ide por todo mundo, e pregai o evangelho, pregai o evangelho, e todos que aceitarem, quem crer e for batizado, será salvo, então meu amado irmão, está aí, a sua oportunidade, Jesus mesmo falou, o Senhor Jesus Cristo, bom, estamos chegando, ao final do nosso programa, só peço a Deus, que abençoe a você, sua casa, sua família, sua vida, eu sou seu grande amigo, seu irmão, e Cristo Jesus, que te trouxe uma reflexão hoje, me perdoe, se por acaso, eu ofendi alguém, mas eu creio que não, nós temos que ser, sinceros, no que a gente fala, então, nós estamos precisando, eu preciso gente, eu quando não escuto, uma palavra boa, eu já nem assisto, já vou para outro, porque eu estou assistindo, culto na internet, mas, o que eu falo para você, tem muita gente, é o sendo usada, por Deus na internet, também, para pregar, a palavra de Deus, tem muitos pastores, que estão pregando, um evangelho verdadeiro, então, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, abençoe toda a sua vida, tá bom, sou seu grande amigo, seu irmão, em Cristo Jesus, Lanter Lins, que te trouxe, essa palavra de reflexão, e também, já pedindo para você, inscreve no canal, nos ajude aí, inscreva-se no canal, clica no gostei, clica no sininho aí, e nos ajude, assim você nos ajudando, o Youtube, nos ajuda também, nós vamos crescendo, que tudo seja, para a honra, e para a glória, de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, tá bom, bom, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, para todos, protejam-se, viu, fique em casa, tá, a medida do possível, né, se a sua geladeira, está cheia, você fica, senão, você se vira, vai correr atrás da bola, né, porque braço cruzado, não tem como, né, então, mas que Deus abençoe, sua vida, tá, Deus abençoe, até o próximo programa, tchau, tchau. Vida de amor, 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 Legenda Adriana Zanotto